Eu já disse pra você que esse intervalo é proglaminha, pena que eu vou falar o bairro. Nem me fala, querido. Pra você que faz aniversário hoje e tá com a gente nessa sexta-feira, felicidade. Você que está fazendo aniversário e decidiu ficar com a gente, saiba que você é uma um querido amigo, um querido amigo, obrigada pela companhia e tá aí o seu presente. O texto do Senhor dizendo a você em Isaías, capítulo 30, versículo 15, diz o soberano Senhor, o santo de Israel, no arrependimento, na mudança de mentalidade e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Então acredita nessa palavra. Pra quem não quer, tudo bem, mas nós queremos! Nós! Felicidade! E assim, com esse beijezinho, com essa musiquinha... Aumenta o beijê! Olha o supermax! Olha o supermax! Olha! Olha esse ritmo de festa! E chegando a sexta-feira, que Deus é bom! Esse final de semana será um final de semana maravilhoso! Um final de semana onde você vai ver a mão poderosa do pai, guiando você, te abastecendo, cuidando de você, trazendo provisão, trazendo direção. O Senhor é o Senhor é o teu pastor e nesse final de semana você vai experimentar e provar que ele é aquele que, tendo ele, você não precisa de mais nada e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Esse será um final de semana, sim, de conhecimento do próprio Deus, aproximação da sua palavra, de livramento. Você viverá livramentos do Senhor em todas as áreas da sua vida. Não é uma palavra para te agradar, não. É a palavra do pai para você. Faz sentido para você? Você recebe? Uhul! Você é aquilo que você crê, hein? Uhul! Beijo no coração, não esquece de ir para a igreja. Paz! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus. Tchau!